Salve quebrada, beleza? Aqui é a Gamey trazendo pra vocês mais um conteúdo mobile, isso mesmo galera, que vocês estão vendo na tela, voltou aí o NVIDIA GAMES galera Vamos ver se a gente começa aí no gameplay rápido né, do Batman, eu acho que os servidores estão bem mais leves agora, bem mais tranquilão E aí vamos que vamos hein, vou tentar trazer o link na descrição pra vocês estarem baixando aí, né, esse lindo APK aí que voltou a funcionar galera Isso mesmo, tinha dado uma travada aí, mas pra quem foi assinante beta, aí vai estar podendo estar jogando aí de buenas, beleza? Lembrando que, uuuh, entrou rápido, lembrando que vocês vão ter que ter uma internet rápida, beleza? A latência tá boa, tô usando aqui o controle de PS4 Continuar Eu já joguei né, esse jogo, já zerei e tudo mais, mas eu vou trazer aí pra vocês assim mesmo Lembrando que NVIDIA GAMES é limitado tá galera, vocês podem jogar aí o quanto vocês quiserem e até zerar Eu vou apertar o pause, vou deixar um pouquinho no pause que eu acho que talvez melhore um pouco a imagem, não sei, mas não tenho certeza Bom, bora lá Eu já fiz o vídeo do franguinho né, que é um APK também, funciona via streaming E agora galera, o NVIDIA tá bem melhor galera, porque ele não tá precisando mais da VPN Tá realmente liberado aí, só que infelizmente, você tem que ter a Key Aí você tem que pedir né, o acesso, eles vão te mandar um e-mail E dali em diante você vai fazer um procedimento né, digitar umas senhas ali E aí sim, daí por diante você vai poder tá tendo, poder tá jogando aí, beleza? E aí E aí E aí Nossa, como é que cabe esse negócio celular cara E aí Então lembre-se galera, não adianta ter só APK hein Você tem que ter APK Pedir o acesso, fazer login Certo? Pra depois Depois Vocês conseguirem aí Poder jogar de boa Pertar o bolinha, não vou ver o Katsini de forma alguma Vou ver o Katsini, salvando Os meus Ah, não posso cancelar Os meus saves Que eu tinha do outro game, do outro jogo Eu não tenho mais né Pra você ver que os caras realmente Mostra o gráfico da Tá bonito hein Que pena que no gameplay não tá tanto Eu vou ver se eu consigo trazer o O O O link na descrição desse jogo aqui tá galera Se APK Como funciona Totalmente vim streaming tá Se eu podendo tá baixando aí Dá pra não tá jogando em Batman né Eu vou tá aí depois tá voltando aí Mostrando pra vocês o início Né O que o diabo você tá fazendo? Você achou que não ia ouvir você? Eu vou te ajudar Toma que é ninja filho Ei 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 Espé Gram Demrice Eu unwanted O que tu vai fazer? Eu Никero te matando com blow Você vai ser minha c**** Você vai ser minha c**** Homem Ter��chhum Longe Indic광o Filmer Ei, Wayne! Eu peguei penguins, mas o preço! Você também pega lá, Wayne! Wayne, pegue sua assa aqui! Bruce Wayne, você está na minha lista. Eu peguei a minha lista! Uma vantagem que tem lá no frango de infeliz é a lista de jogos, né? A compensação não é por tempo limitado. Mr. Wayne não terá nenhum problema. Você, Mr. Wayne? Os seus cabelos podem permanecer. Eu não quero fazer as coisas muito simples. Clique as portas! E a acessão! Bruce Wayne? Excelente! Eu estava reportando sobre a sua conferência de pressa. E agora nós ambos estamos. Eu acho que isso vai te ensinar a você de se envolver em política, não é? Escute! Não se preocupe, não panique. O seu cabelo está tudo em conta de ficar com só mais a boca, o pessoal já está. Nós não temos ainda no frango! O que ele faz para a sua conferência de pressa, o seu campeão? Ele vai se encontrar com todo o seu campeão. Desculpa! Eu não tenho nenhum fluxo que vem aqui, hein? Eu quase esticulo! Você já está tratando de correr, o seu campeão? Pode ser! Estão no seu pé, Rider. Jack Rider vai ser separado se eu o deixar lá. Eu disse... É o A, eu acho. Sei lá. Welcome to hell. Bom, galera, esse é o gameplay, tá? Eu vou voltar. Vamos voltar do começo. Sair do jogo, certo? Sair do Batman City. E vou mostrar um pouco a lista de jogos que tem aí no NVIDIA Games, galera. Trazendo aí pra vocês. Ó, enviar comentários. Vou colocar cinco aqui, tá? Ficou bom. Ficou bom. Realmente tá bom. O APK não tá ruim. Tem muita igual. Tomb Raider. Você vai poder estar jogando Batman Arkham City. O Batman Primeiro também, acho que também tem aquele Arkham Asilo, tá? Tem os jogos da Ubisoft, que aí vocês vão ter que se cadastrar lá, né? E tudo mais. Tem aí jogos da Steam, que você também tem que ter a conta da Steam. Eu não consegui fazer. Se eu conseguir, você poder jogar muito jogo bacana aí. E tem muitos outros jogos. Mas um dos que eu acho mais interessantes são aqueles jogos que são gratuitos. Isso mesmo. Jogos gratuitos. Que são esses aqui, ó. Que estão escritos incluídos. Que você pode estar jogando aí de graça, praticamente, na faixa. Claro que eu acho que tiraram alguns. Colocaram outros. Não sei dizer o certo. Mas, mas, dá pra jogar aí. Só basta a internet um pouquinho robusta de uns 10 MB pra cima. Ou talvez mais. Pra funcionar bem. Eu acho que vocês tem que ter uma internet mais ou menos aí de uns 5 MB aí. Pra funcionar assim bem mesmo. Um gráfico um pouco melhor. Beleza, galera? E é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado por tudo. E até mais.